Muito cuidado na hora que estiver praticando o vibrato. É comum quem está iniciando a prática do vibrato, aquela técnica que a gente vibra a mão, é comum as pessoas terem muita dificuldade porque acostumaram a apertar demais os dedos na corda. E uma coisa muito importante, tanto para quem está começando a fazer vibrato, quanto para quem já está fazendo vibrato, é apertar as cordas cada vez menos. A gente vai apertar as cordas aqui do violino com a força mínima necessária, mínimo do mínimo do mínimo, quase um harmônico. Se eu só encostar o dedo aqui na corda, vai sair esse som. Vai apertando pouco a pouco. Na hora que sair o som da nota definido, é essa quantidade que você tem que apertar, é essa quantidade de pressão que você vai colocar nos dedos. E se por qualquer motivo no seu violino você está tendo que apertar muito, procure um notier porque muito provavelmente você vai precisar ajustar o seu violino.